Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia, eu já tô aqui com o Mauro Santana, já chegou em Orlando, tá nos estates parceiro, olha onde o mundo do futebol tá te levando, olha onde o Flamengo tá levando nós hein, eu vim aqui em 2019 na Flórida Cup, foi muito legal, onde tudo começou, tudo começou, agora é um recomeço né, Flamengo, já pensou se o Flamengo reteca em 2019? Começou bem fisicamente, você tava aqui elogiando quando você chegou aqui o Fábio Maceradian né, isso, é um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro né, eu conheço o Fabinho desde a primeira passagem dele no Flamengo, o Flamengo tava voando hoje tá, acredito, voando, é o oposto do que a gente viu em 2023, se o Flamengo tivesse feito uma preparação dessa pra 2024, a Supercopa, Recopa Mundial poderia ter sido uma história diferente, não digo que seria campeão mundial, mas chegaria na final. Eu acho que foi muito proveitoso também o fato de o Tite trazer sua comissão técnica nos 12 últimos jogos do Flamengo no ano passado, porque ajudou a conhecer o elenco individualmente, a análise de cada jogador e até mesmo doutrinar os atletas, para que eles se cuidassem e se poupassem durante o período de férias né, tanto é que o próprio Fábio Maceradian, ele elogiou os jogadores da maneira como eles chegaram, se apresentaram agora para a pré-temporada. O Gabigol tá fininho cara, ele tentou fazer o gol, parece que tá nervoso para fazer o gol dele, fininho, pô o Pedro fez um golaço de calcanhar com chaleira, não sei nem o que é aquilo, e deu um passe de calcanhar também para o, não lembro se foi para o Arrascaeta, acho que foi para o Arrascaeta, cara, jogou demais, agora quem jogou demais foi o Cebolinha, pelo amor de Deus, tá jogando muita bola, o Bruno Henrique merecia o golzinho dele também, mas cara, eu tô confiante, ô Mauro. E agora, quem tem um problema é o Delacruz né, quem é que vai sair desse time para entrar no Delacruz? Tava lá tomando o chimarrãozinho dele, a gente vai trazer aqui agora as declarações do Tite, né, e o nosso amigo Rafa Flamengo mandou aí a zona mista, amanhã a gente vai mandar a chegada do Flamengo para ele, é, a gente aqui é uma equipe né, trabalha todo mundo se ajudando, ele acabou, o Mauro acabou de chegar, também tivemos a galera que já chegou junto aí também com ele no aeroporto, ajudando aí na, na hora lá da, o Mauro não sabia muito do desenrolar no inglês, ele já foi ajudado também, mas a gente tá chegando aqui, é, eu só queria dizer que você, pô, pode ajudar, a gente tanto se inscrever aqui no canal Vaparazão Brunego, também dá uma força lá no canal Mauro Santana, né, e a gente vai tá fazendo essa melhor cobertura possível aí em todos os canais, Flávio, eu sei que você acompanha todo mundo, cara, eu sei que você que tá aqui acompanha todo mundo, um por um, você vai lá e acompanha, pelo menos que seja um vídeo na semana, mas de todos você acompanha. Mauro, eu vou passar aqui pra galera agora, né, o, as declarações do Tite, é, eu só vou lembrar a você que a gente tem aí o link, sempre o novo vídeo traz o link, fica sempre no último vídeo, né, no comentário fixado, é, às vezes também na descrição o link da Elizabeth pra você ter aí, é, até 7 mil reais de bônus, sim, é isso mesmo, no primeiro depósito, tá, então aproveite, nosso grupo de prêmios, na verdade o link, você lá, você encontra o link da Elizabeth, você encontra tudo que você precisa, inclusive prêmios, camarotes, esse ano promete, eu tô confiante com o Flamengo no ano de 2024, e a gente também, né, lembra vocês, tem outros links aí no comentário fixado, como a AZ Car Rental, que tá com a gente, a gente tá com a carreta deles aqui, né, rodando em Orlando, estaremos trabalhando com a carreta aqui da AZ, você com o cupom AZFLAMENGO10, pode garantir 10% de desconto na sua locação de carro, e eles também fazem, é, concierge, né, eles têm, é, tickets de parque e, além disso, aluguel de casa. Bem, vamos lá, é, o Tite falou, é, sobre o De La Cruz, né, depois do jogo, ele falou que ele é versátil, tem treinado em duas funções diferentes, de segundo homem, de meio, e também de externo que flutua, tá, ele tem uma sintonia com o Arrascaeta, olha só, rapaz, tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores de articulação ou dois pontas de velocidade, e vale a gente também, é, citar que o Tite hoje tirou o Arrascaeta pra colocar o Gabigol, mantendo o Gabigol e Pedro. Olha o que ele demonstra, o Tite demonstra que o time dele é completamente maluco, mas maluco do bem, aquele maluco beleza, que se fala assim, meu Deus do céu, você não pode esperar, o técnico adversário, Mauro, ele não consegue entender o que pode acontecer, o que pode vir do Flamengo. O Flamengo tem uma equipe altamente qualificada, a grande crítica dos técnicos, alguns que passaram pelo Flamengo, era justamente não conseguir fazer desse material humano um time consistente, brigador e competitivo, o que o Tite, pelo menos, está demonstrando fazer. A gente acredita que sim, mas ele demonstra que ele quer, por exemplo, duas pontas, ele quer mudar completamente o conceito, né, do Flamengo, então pra gente passar aqui rapidamente e chamar Zona Mista e também as informações do mercado da bola, a gente passou no final da live ontem, a gente traz esse corte aqui, o campeonato carioca atual, pra mim, é o estadual mais forte do Brasil. Antes era o paulista, agora é o carioca. Vale lembrar que, contando títulos dos libertadores de Flamengo e Fluminense, os cariocas têm três libertadores, né, e os paulistas nos últimos anos tem duas, tá? Então, só de você pensar, já temos mais libertadores nos cariocas, realmente, e o Flamengo, né, igualou o Palmeiras na quantidade de títulos aí nos últimos cinco anos, então, realmente, hoje a gente pode dizer que o campeonato carioca tá muito forte. O Tite também falou sobre isso aqui, ó, mais do que a vitória, a forma com que ela foi construída, o número de situações criadas e a consistência que são significativas. Falei no pós-jogo, poderia ter sido sete, oito, nove, o Flamengo poderia ter ganho uma goleada histórica. Existe uma palavra mágica na vida que é confiança, que foi o que eu falei, não é soberba, é confiança. E quando temos confiança, usamos todo o repertório. Olha o que a gente acabou de falar daquele maluco, do time maluco beleza. Ter repertório, é isso que eu queria dizer, a palavra é essa, repertório. O Tite foi muito bem. Muito contente pelo gol e pela vitória da equipe, né, o Guilhermo, o Guilhermo Varela falando, né, falando sobre a partida, né, fizemos um bom início de pré-temporada, é muito bom comemorar com essa torcida que fez uma linda festa. Manaus tava demais, você deve ter visto lá, então, você tava lá, então sabe como é que foi. Desde que chegamos o Varela falando aí. É, agora então eu passo pra vocês aqui, né, a zona mista de Flamengo e Aldax. Cara, uma vitória de 4 a 0, mas que com certeza poderia ter sido 8, 9, como eu falei, uma vitória maiúscula, onde a gente vê um Flamengo diferente pra 2024. Então com vocês agora a zona mista, na sequência as informações de mercado da bola. A diferença desse carinho, dessa aproximação da torcida, eu vi que você postou ontem, na hora que o Flamengo tava chegando, quanto pra vocês é importante começar a temporada já com o estádio com quase 50 mil pessoas, com a torcida cantando, empurrando e a festa que foi feita aqui em Manaus? Com certeza a gente fica muito feliz, a gente sentiu a energia de todos os torcedores que tiveram presente, tanto na nossa chegada do aeroporto, no hotel e hoje no estádio, então a gente foi muito feliz por essa entrega deles e a gente não podia fazer diferente, a não ser chegar aqui hoje, dar a vida e mostrar um espetáculo bonito pra eles. Sobre o início da temporada, né, se você já pode fazer uma análise. Desses primeiros dias no Rio de Janeiro, agora a segunda parte vai ser nos Estados Unidos e deu pra ver muita movimentação hoje na goleada contra o Aldax, você subindo, a questão da bola parada, várias jogadas, o Tite mudando o time com o jogo rolando, queria que você falasse pra gente, já projetasse 2024. Bom, a gente já tem uma base do que a gente quer pra esse ano, a gente vem trabalhando com o Tite desde o ano passado, então as coisas estão muito mais claras esse ano e a gente tenta fazer aquilo que ele pede, mas às vezes as coisas acontecem dentro do campo puro extinto, ninguém roubou, é claro, e a gente fica muito feliz pela atuação, pela entrega de todos, eu acho que a gente pôde fazer com uma semana, eu acho oito dias, um jogo de muita intensidade e a gente está muito feliz pela entrega de todo o grupo. Queria que você falasse do teu gol, eu vi que é o seu oitavo gol pelo Flamengo, mas o sétimo de cabeça. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse gol e depois, se não for perguntar demais, queria saber, Flamengo público nas redes sociais, pra que foi aquele coração? Falar primeiro do gol, muito feliz por poder fazer o primeiro gol do ano, acho que todo torcedor que veio aí, eles mereciam um espetáculo bonito, acho que a gente conseguiu entregar isso durante a partida, agradecer ao Arrascaeta, é claro que a maioria dos gols que eu faço normalmente é ele que dá uma assistência, e estou muito feliz em relação ao gol, por uma pessoa muito especial, e é isso. É o seguinte, vamos começar a falar sobre mercado da bola? Vamos lá fazer uma livezinha? Acho importante, acho importante, estamos chegando a 20 e poucos minutos, só pra gente finalizar aqui, Júlio. 24 minutos, 24 minutos. Pra gente entrar no mercado da bola, acho importante a gente falar sobre a importância do Flamengo estar jogando o que jogou hoje, logo na primeira partida, com a intensidade que jogou logo na primeira partida. A diferença que foi pro ano de 2023, quando o Flamengo teve 50 dias de férias e parece que brincou na pré-temporada. O Tite consegue iniciar, isso eu acho mais impressionante, o Tite consegue iniciar o ano de 2024 fazendo tudo que não foi feito em 2023. E uma notícia que eu não sei se você se lembra, que foi minha, de assim que o Tite chegou, acho que era setembro ou outubro. Outubro, né? Outubro. Você se lembra que eu falei que ele não ia conseguir mexer na parte física dos jogadores até o final do ano, ele só ia tentar melhorar um pouco, mas que pra 2024 ele sabia todos os erros e que ele ia mudar completamente o que ele tava vendo? Pois é, aconteceu. Com vocês agora, Júlio Miguel Neto com o Mercado da Bola. Sensacional, irmão. Primeiro, é uma notícia nossa confirmada, a gente trouxe a situação sobre o Luiz Henrique, que o Flamengo iria viajar, aliás, informação nossa, sua e minha, mais sua do que minha, que o Flamengo tava marcando uma ida pra Europa hoje. Acho que a gente troca figurinha o tempo todo, eu realmente, a informação veio pra mim, passei pra você, você publicou na mesma hora que eu falei que eu tava atrapalhado, aí não importa quantas notícias que você traz diariamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente tá junto nisso aí e eu fico triste quando o pessoal não dá o crédito, a gente dá crédito pra todo mundo, mas é isso. E teve mais uma nossa. A gente tá muito bem no mercado. Acabou de se confirmar mais uma notícia, lógico, respeitando os co-irmãos que tem uma grande representatividade. O que a gente falou sobre o Luiz Henrique, Gabriel? Pra lembrar a galera aqui, que o Flamengo iria realmente ir pra Europa, tratar alguns assuntos, que iria apresentar três propostas para o Bet. A primeira proposta seria um empréstimo tradicional, muito parecido com o que o Flamengo fez com o Mateuzinho, com o Corinthians. Aliás, foi um empréstimo tradicional. Uma temporada sem nenhum tipo de bonificação ou remuneração. Rechaçado pelo presidente do Bet. Depois o Flamengo faria uma proposta de um empréstimo remunerado por um milhão e meio de euros, né? Por uma temporada. E o Bet iria se manifestar. E que internamente a diretoria do Flamengo estava preocupada de acontecer uma recusa. E aconteceu. E há alguns minutos o jornalista Bené Casagrande confirma a nossa informação da Rubro News TV, Paparazzo Rubro News no lance, o Flamengo vai apresentar uma proposta de compra pelo Luiz Henrique. Uma informação que nós trouxemos antes da viagem. Inclusive, falamos das três possibilidades que iria acontecer, o cronograma que exatamente aconteceu. O Flamengo está querendo dois pontas. Não tem jeito. Ele quer dois pontas e ele quer ter um reserva para cada ponta. Então, e aqui a gente também dá crédito, mesmo sendo crédito da nossa informação, né? O Luiz Henrique, então, segundo o Bené Casagrande, ele também tem em suas fontes e apurou que nossa informação bateu com a dele, né? Então, o Flamengo vai fazer uma proposta de compra. Agora, a proposta de compra é um pouquinho mais difícil, tá, Gabriel? O Flamengo pleiteia aí uma compra num valor de 11 milhões de euros. E aí seria valores parcelados. Lembrando, o Flamengo já tinha sinalizado uma compra, possibilidade de compra ao Northam Forest, pelo Gustavo Scarpa, que preferiu ir para o Atlético. E ao Evander, 7 milhões de dólares por 70%. Então, o Flamengo tem um certo valor em caixa guardado e desses valores, né? Tanto a preferência do Scarpa ir para o Atlético e a recusa do Portland, o Flamengo vai usar essa verba para tentar a contratação do Luiz Henrique em definitivo. O Johnny Max, empresário do jogador que está aqui na América do Sul, no Brasil, e lá fora o jogador é representado pelo Stefano Castanha. Stefano Castanha. Então, o Flamengo... Ah, é por isso que o Bruno Castanha às vezes tem informação. E Stefano Castanha, que é o empresário que cuida da parte de Europa do jogador. Então, o Flamengo, inclusive, recebeu um aceno do Stefano para ir tratar o assunto pessoalmente. O Flamengo foi para Portugal, fez a sua base lá, foi para a Espanha, teve conversas e vai apresentar a proposta por compra. Por isso, eu acho um pouco mais difícil. A negociação é extremamente complicada, delicada, difícil. O jogador foi titular no último jogo, vai jogar contra o Barcelona domingo, está cotado para começar como titular. E o Flamengo pensa, sim, em pagar 11 milhões de euros ao jogador, ou baratear um pouco, Gabriel, mas, obviamente, ceder uma porcentagem do passe. Ou seja, o Flamengo estaria disposto a comprar o Luiz Henrique, mas, praticamente, dividir percentualmente o atleta com o Betis. O Flamengo teria o jogador. Mais ou menos, foi igual o Thiago Maia. O Flamengo pagou 50%, está vendendo agora ao Inter. O Flamengo pagaria uma porcentagem pelo Luiz Henrique ao Betis, mas o Betis ainda teria uma boa porcentagem pelo atacante. As negociações vão permanecer e o Flamengo está indo ao encontro do Thiago Pinto, diretor português do Roma da Itália, saindo do Luiz Henrique, entrando no Vinha. Lá ele, lateral esquerdo uruguaio, que, muito possivelmente, muito possivelmente, deve ser jogador do Flamengo. Nós trouxemos a informação que o clube fez um aceno de 7 milhões de euros. A Roma batia o pé e queria 10 milhões, porque tem a taxa de vitrine a pagar o Sassuolo. O Flamengo esticou a corda e apresentou valores de 7,8, 8 milhões de euros. Confirmado pela imprensa italiana, mais uma notícia nossa aqui, da Rubro News, do Paparazzo, do Olho no Lanço, na cara do gol, da nossa parceria. Os jornais confirmaram. E hoje a gente obteve a informação que o Flamengo vai serir cláusulas contratuais e o negócio pode chegar a 9 milhões de euros, Silvinha, ultrapassar as metas contratuais. Ou seja, mais uma informação. E amanhã, Marcos Braz, Bruno Spindel e Tiago Pinto vão se reunir para definir os moldes do negócio. O que é definir os moldes do negócio, Gabriel? Forma de pagamento será parcelado. Quantidade de parcelas e valor das partelas. Na quantia, isso será definido e tem grandes chances do lateral esquerdo uruguaio, de 26 anos, da Roma, emprestado a Sassuolo, o Matias Vinha, ser o segundo reforço para o Flamengo na temporada. Bom, o dirigente amigo nosso, um dos que falam com a gente, que alguns não falam, né? Falou que a situação aí das negociações do Flamengo, que, respondendo até o Mauro César, ele disse que o Flamengo não volta de mão vazia, não. Que o Flamengo pode até ter dificuldade, mas que está avançando e que teremos contratação. É isso, é isso. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, saindo do Matias Vinha, Gabriel, vamos entrar no assunto que, olha, é uma informação... Léo Arquicho. E eu acho que é uma estratégia do Flamengo. Mas, se não for... Também acho, mas... Mas, se não for também, eles estão aí passando a informação. O cara tem que recuar mesmo. Os caras estão exigindo muito... Os caras estão querendo... Querendo, porra... Assalta a mão armada com o Flamengo. Cronograma muito rápido, Gabriel. O Flamengo, desde o dia 17 de 11, tinha interesse no Léo Ortiz a pedido do Tite. Nos confrontos entre o Flamengo e o RB Bragantino aqui, o Flamengo vence por 1 a 0, o outro Arrascaeta. Na zona mista, o RB, o Léo Ortiz entrega e diz ali que realmente há uma proposta do Flamengo, que estava na mão do empresário. E o Paulo Pitombeira tinha a informação da diretoria do RB Bragantino que, se viesse uma proposta de 6 milhões de euros, teria negócio que a diretoria do RB, do Massa Bruta, venderia. Todo mundo falando de 4 milhões e meio, de 5 milhões, Julio Miguel Neto, Paparazzo, Olho no Lance, Rubro News e Paparazzo, falávamos, são 6 milhões, são 6 milhões, são 6 milhões. Chamaram a gente de maluco, de doido, que não existe, criaram 4 e meio. E aí, o próprio Paulo Pitombeira e o próprio RB Bragantino deixou claro que existia o valor de 6 milhões, mas aí na cabeça da equipe paulista, esses 6 milhões só variam para a Europa. Quando eles souberam que a proposta que o Paulo Pitombeira apresentou de 6 milhões de dinheiros, era do Flamengo, eles fizeram 12, fizeram igual aquele garoto mimado da pelada, que é o dono da bola, e falaram que eram 12 milhões de jogadores. 12 milhões de jogadores. Absurdo. Aí depois caiu para 10, enfim. O Flamengo estica a corda até 7 milhões, por 75% do passe do atleta. Ponto. E o Flamengo foi para a Europa e deixou orientado e também com o know-how, podemos dizer assim, para o Paulo Pitombeira, que é agente do jogador, representar o clube nas tentativas. O Flamengo e RB quase não se falam mais. E o Paulo Pitombeira está muito chateado, porque quer o negócio, o jogador quer jogar no Flamengo explicitamente e publicamente. Ele não vai falar que quer sair, mas já deixou claro para a diretoria que quer jogar no Flamengo, tanto que os dois já recusaram a proposta de renovação até o momento com a diretoria do Bragantino. O certo é que hoje, após mais uma conversa entre o Paulo Pitombeira e dirigente do RB Bragantino, o RB não mudou de postura e o Flamengo perdeu, a princípio, a paciência e retirou a proposta. Inclusive, eu conversei com uma pessoa muito próxima da diretoria do Flamengo, que confirmou, Gabriel, que o Flamengo, inclusive, já comunicou ao Paulo Pitombeira, que é o agente que está também representando o Flamengo nesse negócio, que vai procurar reforços na Europa. Tem tempo para isso. A janela da Europa, além da negociação, fecha 31 de janeiro. Para a gente, é que é em março. Mas, enfim, essa é a informação. O Flamengo, inclusive, já teria comunicado ao Paulo Pitombeira, que está muito irritado com a diretoria do RB Bragantino, não gostou da postura dos dirigentes, que prometeram ter negócio, e quando chegou a proposta, eles já estão dificultando. O jogador voltou a treinar, porque ele pediu para manter a forma física com os demais, com o restante do elenco, e sábado o RB joga contra o Aga Santa, atual vice-campeão do Campeonato Paulista. Ainda não está garantida a presença, mas o Flamengo, que tinha dado um tempo determinado até sábado, a informação que eu recebi, com todo respeito, eu me preservo direito de, obviamente, não passar a minha fonte, o Flamengo perdeu a paciência e retirou momentaneamente a proposta pelo Léo Ortiz. Então, Gabriel, o Flamengo vai procurar zagueiro, não vai mais ficar esperando o Léo. E outra coisa, se tiver que negociar, é o Paulo Pitombeira que vai continuar insistindo e trazer novamente o RB para o negócio. O Flamengo vai procurar outro nome. Perfeito, Júlio, perfeito. Eu acho que o Flamengo tem que fazer isso mesmo e vamos torcer que os melhores venham para a gente poder ter um ano ainda melhor, que começa bem, que começa com muito otimismo e uma coisa que a gente não viu no ano passado, o time fisicamente bem, começando fisicamente bem logo na primeira partida. Ah, o Aldax não é isso tudo? Não, não é isso tudo, mas é importante a gente ver a intensidade do Flamengo que a gente viu hoje e que se chegarem em contratações pontuais, o Flamengo vem muito forte em 2024. Júlio, muito obrigado. Tu gostou da postura? Gostou da postura do Flamengo em relação ao Ortiz? Tem que fazer isso mesmo. Agora é com eles. Se eles quiserem, é eles que batem na porta. Tem que ser isso também. Gostei, gostei. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O Flamengo não tem que ficar ali chorando e desesperado, não. O Flamengo tem outras... Eu falei, conversei com um dirigente que eu falei que fala com a gente e falou que tem opções, mas confirmou que tem opções para a zaga lá na Europa. O Flamengo pode ir atrás desses nomes aí nos próximos dias. Deve, né? Ir atrás. Mandou bem, Gabriel. Verdade, você falou isso. Falou isso. Verdade, eu lembro. Eu lembro. É isso. É isso. Mandou bem. Tá? O Carlos Roberto falou, qual hotel que vocês estão aí, papo? Eu estou no Rio, né, cara? Eu estou no Brasil. O Gabriel, que já viajou para fazer cobertura lá nos Estados Unidos. Valeu, Carlos. Obrigado, irmão. E o Miguel Costa, o Betis quer vender o Luiz para se livrar da bomba. Não é assim, não, hein? O Betis também não está. Não vai vender o Luiz. Tem a questão, não. É que tem a questão lá da... Número de estrangeiros? É, rapaz. É verdade, verdade. Eu não sei também. Mas os caras não vão facilitar, não. Eu acho até que se o Flamengo fizer essa proposta de 11 milhões aí, os caras não vão aceitar, não, cara. Acho que não vão, não. Enfim, vamos aguardar. E, para finalizar, o Júnior falou que, Papa, você curte o Cebolinha flutuando no meio? Flutuando no meio. É melhor Cebolinha do que... O que... O que é rabanete? O negócio de rabanete? O negócio de, porra... De, porra, de berinjela? Porra, isso é... Né? Pepino. É melhor Cebolinha, né? Caraca, a câmera até te focou, não? Com certeza. Com certeza.